Sra. Deputada Raquel Coelho. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Caso Pereira. Em primeiro lugar, queria saudar V. Exª por trazer este importante diploma a debate. A reestruturação portuária é um tema tão velho que até já tem verbas. Já fui inúmeras vezes aqui debatido, foi alvo também de um debate a nível da sociedade civil e parece que não há forma, embora haja muito esforço. Outros partidos já trouxeram diplomas semelhantes, o Partido Trabalhista inclusive, embora eu acredite que a melhor solução para os madeirenses seria uma gestão pública do setor portuário. Mas isso só irá acontecer quando o Partido Trabalhista chegar ao poder. Até lá, nós já ficamos contentes, já ficamos satisfeitos com o regime de concessão que traga no mínimo contrapartidas para a região, que é isso que se exige. Mas, numa terra onde não existe liberdade de expressão, onde não existe liberdade de imprensa, enfrentar lobbies empresariais é muito complicado, tanto que no passado, democratas e deputados desta Casa foram seriamente penalizados por iniciarem lutas de vanguarda perante a beneficiação que certos grupos empresariais estavam a ter por parte do poder político aqui na Madeira. E a pergunta que eu gostaria de colocar, a V. Exª, é como é que nós vamos, de facto, pôr o setor portuário ao serviço dos madeirenses, quando um deputado da oposição, quanto mais calado, melhor. Ou seja, um deputado da oposição que toque em assuntos fraturantes na nossa sociedade, que fala aquilo que todos nós falamos pelas ruas, pelos cafés, a boca e a pedrena, tem os tribunais à perna, tem a repressão dos tribunais, que em vez de defender o Estado de Direito, não, põe-se ao lado com estes levestes. Tenho dito muito obrigada. A palavra, Sra. Deputada Raquel, para um pedido esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Roberto Almada, louvo uma vez mais a sua coragem, falar a propósito deste grupo empresarial aqui em discussão é um ato de coragem nos dias que correm. V. Exª mencionou que o Sr. Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prometeu que doesse o que doesse e ia enfrentar os lobbies que têm vindo a parasitar os orçamentos regionais. E eu até acredito, desculpem-me talvez a minha inocência, que o Sr. Presidente do Governo Regional, numa fase inicial, até acreditasse que seria possível uma inversão dos vícios e das políticas que tinham vindo a ser levadas a cabo nos últimos 40 anos. Pois ele percebeu que, para fazer isso, não conseguia manter a unidade do partido, nem a hegemonidade do partido. Aliás, nós vemos que estes grupos empresariais estão de tal forma enraizados nos meandros políticos que qualquer pessoa que surja a enfrentar este lobby acaba na mão de baixo. Temos o caso do Sr. Secretário Eduardo Jesus, que foi logo convidado a sair. Isto é um dos muitos exemplos. Tem o caso do deputado trabalhista José Manuel Coelho, que fez inúmeras intervenções e tomou posições públicas, como nunca ninguém o fez, e acabou a pagar pesadas indenizações a este grupo empresarial. E eu queria lhe perguntar, se nós já não estamos exatamente como se estava no século passado na República das Bananas, em que os grupos empresariais dominavam por completo os governantes e, na iminência desse governante iniciar ao atentar contra as benesses desse grupo empresarial, davam-se logo um golpe de Estado, faziam-se logo um atentado. E o que é que fez Miguel Albuquerque ao reparar nesse vice? Que é que os lovestes, já tremendo, Sr. Presidente, estavam-se todos a mudar para os passos do Conselho, para o lado do narcisismo sorridente, antes que fosse tarde demais, teve que dar as mãos novamente a estes lovestes. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não acha que é isto que aconteceu? Tenho dito. Muito obrigada. Roberto Almada para responder.